Eu compus um sonetinho que eu vou me permitir dizer. Claro, à vontade. Que retrata mais ou menos o que eu penso a respeito. Coração na boca. Eu tenho o coração perto da boca. Quando abro a boca, é o coração que fala. Se uma palavra soa falsa ou oca, o coração não deixa pronunciá-la. Assim, se falo, não sou eu quem falo. Nem me é dado dizer tudo o que quero, pois tenho um coração demais sincero que não domino nem posso enganá-lo. Queixo-me às vezes de sofrer os danos de só ter a verdade ante os enganos que me acometem nesta vida louca. E, no entanto, não sei ser diferente. Só sei dizer o que minha alma sente, pois tenho o coração perto da boca. Eu vou deixar que seump things o tempo Baltas B tão pronto. Então, não sei ser diferente. para a boca e eu vou pegar você claro como toda a boca. quei define seu belo IP Brasil. Então vai nosAMOS eu vou pegar você aqui. Obrigado.